Notícias urgentes, trazemos as últimas atualizações sobre o desaparecimento de Ana Sofia. Já se passaram mais de 40 dias, e temos novidades sobre tudo isso. Será que ela foi encontrada? É o que vocês irão descobrir comigo. Mas antes, eu gostaria de pedir a todos vocês, para nos fortalecerem. E se você é novo, chegando agora aqui no nosso canal, eu peço a todos que se inscrevam, e ativem o sino de notificações, para vocês não perderem nenhum dos nossos conteúdos. Após novas informações serem divulgadas pelo jornalista Malcani Neymar sobre Chico Duvale, também acabou trazendo novas previsões sobre o desaparecimento da menina Ana Sofia. Malcani, em seu relato, afirmou que as autoridades já têm o nome do principal suspeito. Sobre o desaparecimento da menina Sofia, ele disse que as autoridades estão esperando somente as últimas provas, para poder concluir tudo isso, colocar essa pessoa atrás das grades, e ela enfim pode revelar a exata localização de Ana Sofia. O Brasil todo está angustiado, esperando por respostas sobre o que aconteceu com ela, se ela está entre nós ou não. Chico Duvale, que é responsável por várias previsões no Brasil, e também no mundo, trouxe novas informações que irão deixar vocês. Com essas novas revelações, Chico garantiu que as autoridades nos próximos dias irão concluir tudo isso. Eu vejo sim Ana Sofia sendo encontrada. Como eu falei anteriormente, ela está em um local de difícil acesso, mas as autoridades só vão poder chegar até ela se eles pegarem esse homem. Eu vejo que uma pessoa muito próxima à família, não distante, mas não faz parte da família, é alguém que usou um parente para poder atrair Sofia, e fazer isso com ela. Essa pessoa vai tentar escapar nos próximos dias, mas ela já está na mira das autoridades. Não tem como escapar, e sim, ela vai ter que dizer onde está seu filho. Eu só vejo um rio na localização da Sofia. Eu não vejo mais nada, e sei também, e fica muito próximo à cidade. Mas eu não posso dizer a localização porque não tenho certeza, mas é próximo a Bananeiras, disse Chico do Vale, garantindo que Ana Sofia será localizada nos próximos dias pelas autoridades. Chico também garantiu que essa pessoa está nas mãos das autoridades nos próximos dias. Outra novidade que Chico do Vale também revelou é que sim, essa pessoa não fez isso com a Sofia. Existem outras pessoas que estão desaparecidas até hoje, que nunca foram encontradas, e essa mesma pessoa foi a responsável. Eu vejo que essa pessoa não fez isso só com a Sofia, ele já morou em várias cidades, e todas as cidades em relatos desse mês, e ela sim é a responsável. Mas eu tenho certeza que as autoridades também irão descobrir, assim como a Sofia, que essa pessoa foi responsável também por esses outros casos, disse Chico do Vale. Destacar que Sofia Gomes continua desaparecida desde a tarde do último dia 4 de julho, após ter saído de casa para brincar com uma amiga. Ela desapareceu sem deixar rastro, e as buscas ainda continuam. Vale destacar que no início do desaparecimento de Ana Sofia, as autoridades encontraram imagens de uma câmera de segurança, que mostrou que Sofia estava entrando em um local misterioso no próprio distrito. Maria do Socorro, mãe de Sofia, disse, ao ouvir a gravação, que o vulto parecia com o de sua filha. No entanto, os donos da casa não souberam quem era a pessoa que estava no vídeo. Após o ocorrido, a mulher foi despejada da casa após o dono não ter gostado nem um pouco das tais declarações da mãe Sofia. Um homem identificado como o Joca, pai da mulher que mora na casa que foi averiguada pelas investigações, e que era proprietário do imóvel, acabou despejando a mãe Sofia. Ele disse, pode desocupar e subir para longe, fechando com tua mãe, Sofia. Em entrevista à Record TV desde o dia do desaparecimento, Sofia afirmou que tem sido criticada por um vizinho cuja casa foi investigada, e que chegou a pedir para ela curar a menina, alegando que a casa dela tem energia ruim. Com a repercussão de tudo isso, várias pessoas estão dizendo que foi ela que está por trás do desaparecimento de Sofia. Eu jamais teria coragem de fazer isso com minha filha, para ninguém, justificou ela. O portal aponta que o delegado Diógenes Fernandes da Delegacia de Sol considera que Sofia já não esteja mais entre nós. No entanto, há também a possibilidade de que ela tenha sido retirada do vilarejo onde mora por alguém muito próximo. De acordo com João Fernando, as buscas seguem intensas na região do brejo paraibano, a fim de obter respostas. As autoridades também afirmam que foram utilizadas outras formas de busca, além de cães farejadores, a fim de encontrar alguma pista sobre Sofia. Nacionalmente, o caso ganhou notoriedade através do programa Cidade Alerta, apresentado por Luiz Bat. A atração conseguiu imagens exclusivas de uma filmagem que poderia ser de Ana Sofia. No entanto, o desaparecimento de Ana Sofia segue sem ser solucionado. Após um mês, ela ainda não foi encontrada. Equipes da Polícia Civil da Paraíba e do Rio Grande do Norte vieram à cidade de Bananeiras, especialmente ao distrito de Roma, onde ela residia, para apurar informações sobre o caso. Outras mudanças foram feitas para tentar solucionar o mistério. O caso foi transferido para as autoridades da cidade de Guarda Formosa. Formações de blogs locais dizeram que a equipe tem se dedicado intensamente às buscas. E é isso, pessoal. As últimas atualizações indicam que as autoridades estão progredindo nas investigações do desaparecimento de Ana Sofia. Malcani e Chico Duvale trouxeram insights valiosos. E a esperança é que em breve haja resolução para esse caso que tem mobilizado tantas pessoas. Deixem seus comentários abaixo, compartilhando suas opiniões e pensamentos sobre tudo isso. Sua participação é fundamental para nós.